CAPÍTULO VIII. DA EXTINÇÃO DO REGISTRO Artigo 119. O REGISTRO EXTINGUE-SE I. PELA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA II. PELA RENÚNCIA DE SEU TITULAR, RESSALVADO DIREITO DE TERCEIROS III. PELA FALTA DE PAGAMENTO DA RETRIBUIÇÃO PREVISTA NOS Artigos 108 e 120, ou IV. PELA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO Artigo 217 CAPÍTULO IX. DA RETRIBUIÇÃO QUINQUENAL Artigo 120. O TITULAR DO REGISTRO ESTÁ SUJEITO AO PAGAMENTO DE RETRIBUIÇÃO QUINQUENAL, A PARTIR DO SEGUNDO QUINQUENO DA DATA DO DEPÓSITO. § 1º. O PAGAMENTO DO SEGUNDO QUINQUENO SERÁ FEITO DURANTE O QUINTO, QUINTO, ANO DA VIGÊNCIA DO REGISTRO. § 2º. O PAGAMENTO DOS DEMAIS QUINQUENOS SERÁ APRESENTADO JUNTO COM O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO A QUE SE REFERE O Artigo 108. § 3º. O PAGAMENTO DOS QUINQUENOS PODERÁ AINDA SER EFETUADO DENTRO DOS SEIS MÊSES SUBSEQUENTES AO PRAZO ESTABLECIDO NO PARÁGRAFO ANTERIOR, MEDIANTE PAGAMENTO DE RETRIBUIÇÃO ADICIONAL. CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Artigo 121. As disposições dos Artigos 58 a 63 aplicam-se, no que couber, a matéria de que trata o presente título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos Artigos 88 a 93. Associação 2 Obrigado.